E às vezes era, sei lá, prova. Eu achei prova esses dias que tinha umas dicas anotadas atrás. Até hoje eu acho coisa com dica anotada, cara. Tipo, se eu pego umas coisas de época de escola, capa de bíblia... Eu queria ter mais coisa dessa época. Seda de maconha... Tudo com dica anotada. Tudo cheio de dica de games. O famoso joelho de PVC cheio de dica de games. Cagado. Nossa, mano, eu lembro de fazer isso no Bully. E tinha muito site cheio de coisa. Caralho, tu anotava num Bully, mano? Um Bully de café. Eu anotava num papel higiênico cagado. Um papel higiênico cagado. Ih, eu fazia isso no Bully, mano. Tu fala assim. O Jean ia lá no banheiro que eu tava cagando. Aí eu esfregava com o cocô, mano. Aproveitava e chamava pro seu papel. Já lembrava da dica, anotava no papel higiênico. Tava uma dedadinha no cocô e usava pra escrever no papel higiênico. Que nojo. Olha, eu tô de barriga, mas não posso esquecer a dica. Não. Aí falava isso. E depois, tenho que adquirir conhecimento e comi o papel cagado. Não, ele olhava a dica assim, que ele mesmo anotou em bosta no papel. Ficava, ah, mano, acho que eu não vou me lembrar daqui a pouco. Deixa eu garantir. Nham. Qual é, Jean? Por que tu fazia isso? Depois te chamam de fome bosta e tu não aceita. Ficava. Ficava.